Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, médico veterinário do nosso canal aqui Dica do Veterinário e gostaria de agradecer muito a audiência de todos vocês, o crescimento do nosso canal. A gente está chegando hoje a 65 mil inscritos e eu devo tudo isso a vocês. A gente está em busca aí de até o final de dezembro a gente está conseguindo aí nossos 100 mil inscritos. Falta pouco tempo para a gente chegar no final do ano, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir e conto muito com o apoio de vocês para que a gente consiga alcançar aí nossos 100 mil inscritos até dezembro desse ano ainda, tá gente? O tema desse vídeo de hoje é para as pessoas que ainda assim, vendo os últimos vídeos que a gente gravou explicando aí sobre como eu saber que raça é meu cão, como eu diferenciar a raça do cão. A gente ainda viu que pessoas ainda têm dúvidas em saber qual o tamanho do meu filhote se eu não conheço os pais. Doutor, tem como eu saber meu cachorro tem a carinha de um lhasa? Tem como eu saber se ele vai ficar grande ou pequeno? Doutor, tem a patinha pequena? Tem como prever se ele vai ficar muito grande ou não? Adotei um cachorrinho, conheci os pais? Conheci o pai e a mãe do meu cachorrinho, mas meu filhote cresceu muito. Por que é que isso acontece? A gente lida, a gente já comentou isso em outros vídeos, mas a gente lida com o fator genética. E quando a gente lida com a genética, a gente não sabe o que é que vem por trás da genética dos pais de cada animal. Então pode ser que o pai e a mãe, além deles, a gente tenha ainda o vô, avó, tataravô, tataravó. E aí o tamanho e o porte de cada um deles pode gerar fatores genéticos que vão dar aquela corrente do DNA que vão mostrar se o animal pode ser grande ou pode ser pequeno, magro, alto, pelagem, marrom, clara e tal. Então a gente depende disso para a gente poder saber se realmente o tamanho do animal, como vai ficar, de que forma vai ser. Ainda assim é muito imprevisível. A gente não tem como prever exatamente. É igual a gente dizer que ter um casal, pai loiro e olho azul, a mãe negra com olho escuro. E eu dizer para os dois, que se os dois tiverem um filho, que o filho vai nascer loiro ou vai nascer moreno, vai nascer com olho claro ou olho escuro. Não tem como a gente prever isso. A gente sabe apenas no momento em que nasce. Aí a gente consegue ver e olhar e falar, poxa, ele nasceu a cara do pai, nasceu com a cara da mãe, mas a cor da pele é mais escura ou a cor da pele é mais clara, mas o olho saiu mais... Aí a gente consegue começar a pensar que ele nasceu mais com a cara de um ou com a cara de outro, mais semelhante com um ou semelhante com o outro. Mas até então não dá para a gente prever. Ainda assim, quando é pequeno, quando é jovem, ele vai ter uma aparência. A tendência é que ele cresça, se desenvolva e adquira outra aparência, que é a aparência que ele vai ter realmente quando adulto. E isso não dá para mim prever, dizer que só porque ele é uma criança, ele puxou, nossa, puxou as características do pai, está muito parecido com o pai, será que vai ter a mesma altura do pai? Não dá para a gente saber. Pode ser que sim, pode ser que não. E é por isso que muitas pessoas ficam com essa dúvida, porque adotam um animalzinho, pegam um animalzinho em casa, e aí tem essa dúvida. Será, doutor, que ele vai crescer muito porque eu moro em apartamento? Mas será que ele vai ficar muito gordinho porque eu tenho escada em casa? Mas será que vai ficar muito baixinho? As pessoas criam essa dúvida, mas não dá para a gente saber exatamente como vai ser. Infelizmente, essas coisas, a gente depende mesmo do tempo. E é o tempo que vai passar e nos vai dizer o que realmente vai ser, como vai acontecer. A gente tira estimativas olhando para o pai e a mãe e falar, poxa, ele vai ficar entre os dois. Geralmente sim, mas pode ser que ele não puxe nem o pai nem a mãe e puxe mais características dos avós ou dos tataravós. Se estiver na genética, pode tudo acontecer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha tirado um pouco das dúvidas. A gente sabe que no Brasil hoje é muito comum, às vezes, as pessoas comprarem filhotes, comprarem os animais através de anúncios de jornais, através de indicação de vizinhos, placas no pet shop. E eu não recomendo essa compra, porque você vai comprar um filhote de alguém que você não conhece, você não sabe como cuidou desse animal, como foi cruzado esse animal. Você não conhece pai, não conhece mãe, não sabe a procedência, se tinha vacina, se não tinha vacina, se foi um crizamento desejado ou não, se tinha maus tratos, que tipo de alimentação, a gente não sabe nada. Então eu não favoreço a esse tipo de comercialização. Eu acho que se tiver que comercializar, a gente tem que buscar profissionais realmente habilitados, capacitados, canis, que realmente tem profissionais adequados, treinados, tem estrutura para isso, que realmente tem uma idoneidade para criar o filhote, que aí, ou seja, se você tiver um filhote que veio doente, você pode cobrar dele, porque ele tem um nome para você buscar ali na justiça, para você depois ir atrás dele, você vai encontrá-lo, ele tem um histórico. Se ele te vender um filhote dizendo que é de uma raça e não é daquela raça, você tem como cobrar. Se o seu filhote tem um pedigree, se o seu filhote tem um registro, você tem como buscar essa informação. Quando você compra esses filhotes aí pelo jornalzinho, olhando na internet, Facebook, indicação de amigos, você não conhece a procedência. E você vai comprar um filhotinho pequeno, nem o mesmo seu veterinário vai conseguir dizer para você que realmente aquele filhote é daquela raça. Porque quando ele é filhote, eles são todos iguais, são muito parecidos. E infelizmente é muito comum pessoas que compram filhotes enganados, pagam caro um filhotinho achando que é pitbull, quando vai crescer é um shih tzu, pagam caro um filhotinho achando que é um hot valley, quando vai ver acaba virando um vira-latinha, ou acaba virando um basezinho. e não tem nada a ver, porque quando é filhotinho a gente não consegue identificar. À medida que eles vão crescendo, eles vão mostrando realmente a cara, e você vai vendo que você comprou um filhote enganado, e aí você já pegou amor, você não vai mais abandonar, você não vai mais ir atrás da pessoa, você nem acha mais a pessoa, e quando você vê já foi. Então não favoreça esse tipo de comércio, busque sempre lugares especializados, que realmente criam aquela raça, que tem um registro, tem uma idoneidade para mostrar o serviço bem feito, que vão te dar um animal vacinado, vermifugado, adequado já, de uma forma real, que você pode curar esse animal saudável. Tá bom gente? Obrigado pela participação, vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que quase todas as quintas-feiras a gente faz um hangout ao vivo pelo Facebook, e também aqui pelo nosso YouTube. Tá bom gente? Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri